Na última semana, a Polícia Civil de Ponte Nova desarticulou uma quadrilha que aplicava golpes em servidores aposentados, principalmente policiais civis, militares e bombeiros. Quatro membros formavam o grupo. Dois deles foram presos em Belo Horizonte na quinta-feira da semana passada. Os outros dois integrantes estavam no Espírito Santo. Um deles já estava preso por uso de documentos falsos e o outro, que era Saulo Alves Teixeira, ainda estava foragido. A Polícia Civil descobriu que Saulo sairia do Espírito Santo e viria para Belo Horizonte nesse sábado. A viagem do suspeito foi monitorada pela polícia e o carro em que ele estava foi abordado em Rio Casca. Como já havia mandado de prisão contra Saulo, ele foi conduzido à delegacia de Ponte Nova. A quadrilha fez vítimas em todo o país e conseguia os nomes e contatos dos aposentados através do mercado negro. A investigação da Polícia Civil começou após denúncia de uma vítima da cidade de Guaraciaba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL